Música Mais que o Presidente da República promulga o decreto-lei quando o subsídio da companhia importadora Cira e a Lauren Ruanulo recensei o fulano setembro a tu normaliza o fole-in-fosse e o mercado mas beto agora a comunidade se continua a ler e também o fole-in-fosse e o mercado sida-octon Tuirlosa naen Waiuka Francisco da Silva daudáongne fós quilograma ruanulo fãn o fole-in-dólar-sanulo-resin-hat to sanulo-resin-nen no fós quilograma ruanulo-resin-lima o fole-in-dólar-americano-sanulo-resin-ualu to sanulo-resin-ualu-centavos-lima-nulu tamba baseia bafoling-nebe sosa-ona húsi companhia importadora Cira Ame se continua na paten Tamba ame Ame se é o fole-in-exemplu Nona manis Ame fole-in-fosse e o tujublas tujubu lima-san Jadi agora ame tem que falar na paten ba lapam-las tujubu lima-pul-san Dua pulo-quilo Iha balu a empatlas lima-pul-san Iha balu a nam-las na paten Ame se ita bisnis Por exemplo, ita fole-in-fosse e o tujublas tujubu lima-san Ita tem que falar na paten ba lapam-las lima-pul-san Ame se ita netic 17 lima-pul-san Tamba regra e da be Biasa fole-in-se po maine de lima-pelas persen Ami label langkar e da ne E am pentin Ami dibalas standard e da lima-pelas persen Jadi Por exemplo Ami mana netic be Tujubu lima-san Pali itane Tujubu lima-san Sa lima-satu dolar Ma kena Lali Komunidade preugupa hofo-in-fosse Nebe kontinua a asia mercado mas que o primeiro-ministro foi na lorantolo para o Ministério do Comércio e da Indústria, a tudo resolve. A gente não tem nada, mas não tem nada. Antes, o primeiro-ministro Caírala Sanano Guzmão Rássico foi uma orientação do ministro Coordenador do Assunto Econômico e do Ministro do Comércio e da Indústria que normaliza o foco do mercado e a loja toda a loja, mas vê a realidade do CEDAW que foi um impacto na comunidade de Morislor, Lloro, Tambalai e Recbite, e o Sousa Foz.